Bem, gente, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a moral e os bons costumes. Como eu ia dizendo na semana passada... Terminaram? Bem, Netinho, o que foi que você viu quando eu caí? Foi essa tornozela, professora. É, muito legal, um dia de suspensão pra você. E você, Paulinho, o que foi que você viu? Eu vi em seu joelho. Tá certo, uma semana de suspensão pra você. E você, Claudinho, o que é que você viu quando eu caí? Eu vi a sua coxa, professora. Então você receberá um mês de suspensão, parabéns pra você. E agora, Juquinha, você aí no fundão, o que é que você viu? Valeu, gente! Até o ano que vem, valeu, amiguinhos! A gente se encontra por aí, tá bom? A gente vai bater uma bola. Até o ano que vem, tchau! Fui! Ai, ai! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti